Muito obrigada aí pelo pronto atendimento da articulação que fizemos pela Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social. E nós queremos também agradecer a TV Alerj, as assessorias. Alguns deputados e deputadas estão em outras audiências e vão entrando ao longo da apresentação. Deputada Zeidan, só não teremos hoje a presença da deputada Rejane, que não se encontra bem, de saúde, está em casa, de licença. Então, nós deixamos aqui as estimas pela melhora da nossa companheira enfermeira Rejane, que é vice-presidenta da Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social. E a reunião dessa manhã, ela tem como objetivo a apresentação do plano de governo da Secretaria de Trabalho e Renda para o exercício do ano de 2021. Então, a gente quer reiterar aqui o agradecimento ao secretário, o capitão Paulo Teixeira, nosso colega aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, licenciado para tocar os trabalhos na secretaria, com quem a gente vem tendo um diálogo muito proveitoso. Quero agradecer aqui publicamente a atenção que o secretário vem dando a Comissão de Trabalho, entendendo a importância da articulação com a Alerj, para que a gente possa construir política pública com qualidade para a população do Estado do Rio de Janeiro, para a população fluminense, para toda a sua população. É importante dizer que a Secretaria de Trabalho, nesse diálogo com a Comissão da Alerj, nossa Comissão Permanente de Trabalho da Alerj, vem buscando construir afinidades para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho republicano, sem trocadilho, mas um trabalho republicano que é para aquilo que nós fomos designados. Eu quero agradecer imensamente a presença do secretário, da sua assessoria, muito qualificada, e vamos iniciar lembrando que essa transmissão, para além da TV Alerj, ela está sendo registrada pela TV Alerj, porque nós temos uma audiência pública acontecendo agora também ao vivo, nós estamos gravados, sendo gravados pela TV Alerj para ser veiculada posteriormente e estamos ao vivo também nas nossas redes. Quero ressaltar que nós mobilizamos que nós temos parte da população que vem estando em contato conosco, nos cobrando devidamente ações para diminuir o impacto da extrema pobreza no estado do Rio de Janeiro e que passa, obviamente, pelas oportunidades de trabalho, pela qualificação, com processos importantes. Então, eu gostaria de, nessa manhã já, aí passar a palavra ao secretário de trabalho e renda de estado, capitão Paulo Teixeira. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, deputada Mônica Francisco, bom dia demais participantes aí da, dessa, dessa reunião, bom dia aí o, aos integrantes da CETA, que também estão convosco nessa, nessa empreitada aí, do Nélio, Pabllo, que estão, juntamente conosco aí, nos ajudando a levar essa carta. Então, é um prazer enorme poder estar participando hoje, esta, desta prestação de contas. Antes de eu iniciar as minhas palavras, eu gostaria de, é só, é, esclarecer aqui na semana passada o foco equívoco em relação a data e horário e acabou que nós, não participamos, não participamos do, 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 do evento, na semana passada, porque eu tinha, inclusive, preparado todo o material, assim, todo o meu discurso, e aí, quando foi, no dia anterior de noite, eu até entrei em contato com o Pabllo, pra ver com ele, é, fazer um briefing do que a gente iria falar, quando ele disse, não, deputado, o secretário foi cancelado, porque eu só não poderia participar, não poderia participar. Então, houve, na verdade, um pouquinho, impunido na informação e na data, por horário, por essa razão, acabou que eu não participei, mas, é, eu, logo após ele me falar isso, eu entrei em contato pelo telefone, pelo telefone, também esclareci esse, esse, esse equívoco, e aí, ficou tudo acertado, então, para que nós participássemos hoje. Então, hoje, nós estamos aqui, participando deste, primeiro, deste, deste evento, que eu espero que seja o primeiro, não seja o único, mas o primeiro, até porque eu gosto de falar, gosto de expor ideias, então, é, eu fico feliz em ter sido convidado. E aí, nós estamos aqui pra fazer essa prestação de contas. Tem três meses e algumas semanas que eu assumi aqui a secretaria, e muito trabalho nós temos a fazer, o trabalho é imenso, o trabalho é árduo, principalmente por conta desse momento da pandemia que assolou o mundo, o nosso país, em Rio de Janeiro, no ano passado, e deu entrada por esse ano, e gerou um problema enorme para a economia e afetando os postos de trabalho. Isso levando a um número astronômico de pessoas desempregadas, pessoas que perderam o seu emprego, porque ou empresas quebraram ou reduziram o efetivo dos empregados. Ou seja, é uma situação complicada. Nós estamos aqui nesse meio, nesse meio, para tentar, de alguma forma, mostrar algum caminho, fomentar ideias, de maneira que as pessoas possam ser atendidas e não venham ficar a ver navios esperando que o Estado faça e o Estado não venha fazer. Semanalmente, por exemplo, eu tenho divulgado as notícias, tanto na rádio quanto nas redes sociais, das vagas disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego. E o que eu tenho observado, eu tenho feito um levantamento junto com a nossa equipe, é que nós lançamos todas as vagas, nós divulgamos as vagas e na semana seguinte, quando nós vamos divulgar as outras vagas, a gente percebe que muitas vagas que foram disponibilizadas por nós na semana anterior acabaram não sendo preenchidas. Então, a gente começa a fazer um estudo, começa a verificar, começa a fazer uma análise, começa a pesquisar e fazer visita aos empregadores, a gente percebe que as vagas, elas existem. Então, nós temos um problema muito maior do que a falta de vagas, que é a questão da qualificação. Nós temos um problema sério no nosso Rio de Janeiro e no Brasil, de uma forma geral, que é a questão da qualificação. O empregador, ele oferece a oportunidade, ele oferece a vaga, ele disponibiliza a sua vaga, mas o perfil que ele espera para poder entrar na sua empresa, ocupar aquela vaga. Trabalhar naquele setor não é o perfil esperado. Então, as pessoas perdem a oportunidade. Na semana seguinte, novamente, o empregador está divulgando aquela vaga. Eu fiquei quase um mês divulgando vagas de empresas de offshore no município e no interior do estado. E semanas, e semanas, e as vagas não estavam sendo preenchidas. As vagas não estavam sendo preenchidas. Ou seja, um problema sério de qualificação. Então, nós queremos abordar esse assunto também aqui, essa prestação de conta. Eu vou passar alguns slides agora sobre os trabalhos que nós estamos desenvolvendo já na secretaria e a nossa projeção para a continuidade desse trabalho até o final deste ano. E eu gostaria que a deputada Mônica Francisco, se ela quiser interromper na hora que vai fazer a exposição, quiser fazer alguma pergunta, ou alguém aí de repente quiser fazer alguma pergunta, ficar a critério aí da deputada Mônica Francisco sobre essa minha discussão. Obrigada, secretário. Obrigada. A gente está colhendo com a nossa assessoria as intervenções que chegarem nas redes. E aproveito esse momento para agradecer a deputada Zeidã, que está se dividindo entre a sua apresentação na Comissão de Tributação, que está em audiência ao vivo agora na TV Alerj, e aqui com a Comissão de Trabalho, com a Comissão de Trabalho também, da qual ela é membra efetiva, com muito prazer. Deputada Zeidã, bom dia, muito obrigada. Bom dia. E a gente sabe que a hora que precisar sair para responder lá na audiência é ficar à vontade, viu? Obrigada, obrigada, Mônica. Bom dia, deputada Mônica. Deputada Mônica. Bom dia, Rejane. Bom dia. Eu entrei e vou participar aqui, mas qualquer coisa eu me recolho. eu estou com muito calafrio, uma dor de cabeça que, nossa senhora, é reação à vacina. Bom dia, presidente. Eu quero agradecer à Rejane. Eu até havia dito para ela, para ela ficar lá recolhida, descansando. Deputada Enfermeira Rejane é nossa vice-presidenta da Comissão do Trabalho. Muito bom poder contar com essas mulheres poderosas nessa comissão. Mas, Rejane, fica à vontade aí, por favor, se cuida. Obrigada pela sua presença, pelo compromisso de estar nessa apresentação, mesmo nessas condições. Se cuida, por favor, que a gente precisa de todo mundo. Mulheres negras, sobretudo. Vivas! Obrigada. Presidente. Bom dia. Bom dia, presidente Mônica, secretário. Só para esse incidente de informação, na comissão de tributação agora, nós estamos discutindo com a apresentação da Gerri, secretário, sobre a questão do Fomenta Municípios, que, na verdade, foi um programa que foi criado aqui em Maricá, com o Fomenta Maricá, que é o empréstimo aqui do nosso Fundo Soberano, aos empresários e microempresários, né? Ou quem trabalha com MEI, enfim. A qualquer investidor que queira recuperar seu negócio ou fazer um investimento. E não é um programa só para pandemia. Nessa pandemia, agora, a gente já tem feito, a gente já colocou quase 20 milhões nos 12 primeiros no primeiro ano, né? Foi em 2020. E a gente está fazendo a apresentação agora disso lá na tributação, viu, presidente? Seria importante depois a gente repassar aqui para a comissão de trabalho, porque é um investimento importante na geração de emprego, né? que é fazer com que nossos pequenos comerciantes e empresários possam estar segurando aí os seus negócios nesse período de pandemia. Obrigada. E eu vou ter que me dividir nas duas comissões. Fica à vontade, deputada Zaidan, deputado e secretário, deputado licenciado e secretário Paulo Teixeira, eu acho importante essa intervenção da deputada Zaidan e eu queria pedir licença antes do início da sua apresentação, porque a gente vem discutindo também com os pequenos empreendimentos econômicos solidários, os negócios de impacto social, a atuação da AGRI. Eu acho que é fundamental esse fluxo aí que a deputada Zaidan traz como contribuição à nossa reunião dessa manhã para que a gente possa inclusive pensar num plano de ação, fazer uma conversa posterior a essa apresentação sobre o papel da AGRI, o que nesse momento vai ser fundamental, sobretudo para os pequenos empreendimentos, para as pequenas cooperativas, pequenas cooperativas populares e a experiência de Maricá é muito importante. Acho que inclusive, Zaidan, essa experiência precisa ser também dividida aí numa audiência, numa reunião nossa extraordinária da Comissão do Trabalho para que a gente possa pensar em ações concretas e possíveis, porque é isso que você está trazendo para nós. a uma possibilidade de ação. Falava com o Nélio no início dessa reunião sobre a população LGBTQI+, que tem uma série de atividades e ações que precisam ser fomentadas. Eu acho que a AGRI é um trunfo, viu, secretário, que a gente tem importante e que precisa estar no horizonte das ações para os próximos períodos e para diminuir o impacto da pobreza, do desemprego e da fome, sobretudo, garantir a subsistência dos trabalhadores e trabalhadoras aqui no Estado. Deputada, eu posso fazer uma parte? Pois não, pois não. Eu acho que o que a deputada Zaidan trouxe para ilustrar e, enfim, enriquecer o nosso debate é algo que é bastante importante para que todos nós pensemos, que é o discernimento entre o que a pasta da Secretaria de Trabalho pode ser eficaz e realizar e o que a pasta de desenvolvimento pode ser eficaz e realizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes quando a gente fala de empregabilidade, a primeira coisa que se pensa é no emprego seletista. E aí, qual está sendo o nosso trabalho da Secretaria de Trabalho? Coincentizar as pessoas sobre a tríade que envolve ocupação. Ou seja, existe ocupação que pode servir em emprego seletista, que há de se ter educação e que há de se ter empreendedorismo. Então, isso é importante que se fala, que se traga aqui para a tela dos nossos debates. Mas mais importante do que isso é que essa tríade que a Secretaria de Trabalho, enfim, tem que ser eficaz em realizar depende do desenvolvimento do lugar onde ela está. Então, quando a deputada Zaidan vem falar sobre benefícios fiscais, sobre questões tributárias, isso basicamente é o chão que faz com que a empregabilidade siga. Então, assim, o muito importante é que todos nós saibamos que, às vezes, os resultados de retorno de dados de ocupação, e aí a gente fala em empregabilidade, educação para o emprego, empreendedorismo, eles estão aquém das nossas expectativas, é porque justamente ações como essa da deputada que está trazendo lá de Maricana, isso, deputada, são importantes para que impulsione o todo. Era só isso que eu queria dizer, porque aí a gente vai... Muito obrigada, Nélio. Muito obrigada. Eu acho que isso também nos orienta, viu, secretário, a pensar numa ação futura, não muito longe, com a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social, a Secretaria de Direitos Humanos e a Ação Social, acho que precisa ser um combo mesmo, usando a linguagem das juventudes, um combo de ações organizadas, acho que numa relação articulada em ter secretarias e o parlamento para que a gente consiga, de fato, responder, porque tem muita coisa acontecendo e eu quero já passar para o secretário, porque eu sei que tem muita ação sendo desenvolvida, para que a gente tenha eficácia na ação. Mas muito obrigada, Nélio, muito pertinente à sua intervenção. Muito importante. Gostaria também de cumprimentar a deputada da primeira região, desejar melhoras para ela, para a sua recuperação e da sua saúde, e também a deputada Zeidão, que está participando da audiência pública da outra comissão, e aos demais integrantes da comissão de trabalho da Assembleia Legislativa. e é um prazer enorme também poder rever os parlamentares. A gente fazia um monte de debates ali na Merge, sempre se vendo, participando presencialmente, no Zoom no ano passado. Mas é isso, cada hora que está no lugar, é importante que a gente está trabalhando em prol do povo do Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer essa exposição agora. Eu até tinha pedido ao Pablo para me dar um auxílio nessa questão, só que algumas informações foram inseridas aqui nos slides, as letras estão um pouco pequenas, mas eu vou expor o título, e como a maioria das informações, muita gente usa o celular, pode ser que não dê para ler tudo, até porque fazer uma exposição de slides no celular, as letras ficam muito pequenas, mas a gente vai tentando decifrar e mostrar aquilo que porventura não ficou legível. Então, nós estamos aqui nessa... Gostaria de saber se o pessoal está conseguindo ver aí na tela principal, que está sendo exposto aí na tela principal. Sim, sim. Então, nós temos então aí o nosso plano de governo da Secretaria de Trabalho e Renda para o decorrer deste ano. E aí eu vou expor mais abaixo algumas informações que nós temos batalhado em cima delas para poder darmos prosseguimento a esse plano. É o nosso foco que nós queremos, que estamos batalhando e trabalhando em cima dele. Nós temos aí, por exemplo, uma novidade da Secretaria de Trabalho e Renda, que é o Banco de Talentos. Esse Banco de Talentos, eu vou mais à frente falar sobre ele, nós estamos trabalhando, só que não é exclusivo da Secretaria de Trabalho. O governo estadual já abraçou essa questão e já estamos trabalhando para que esse banco seja implementado nos próximos meses. Eu vou explicar mais à frente. Outra questão que também o governo estadual está... Já abraçou, chamou para si, é a questão da qualificação. Nós temos trabalhado nessa questão, fomentado inclusive políticas de qualificação para poder qualificar o cidadão, como falei no início da minha fala, é o problema seríssimo que nós atravessamos, e a geração prateada. A geração prateada. Então, esses três aí que eu deixei do acordo é diferente, são programas da Central, mas que estão sendo abraçados pelo governo do estado do Rio de Janeiro para um programa maior que o governo vai anunciar em breve para a população do Rio de Janeiro, juntamente com programas de outras secretarias também. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles e quando chegar na geração prateada, o Nélio, que é o coordenador de projetos especiais, ele vai abordar essa questão também, ele vai comentar sobre o que ele tem feito, as audiências, as participações do Ministério Público do Trabalho, focado nessa questão da geração prateada. Eu vou só dar um panorama do que é a geração prateada e vou deixar de falar um pouco sobre a geração prateada. E também vou falar um pouco sobre o Agente do Trabalhador que nós estamos agora preparando para lançarmos em maio, agora no mês que vem, o Agente do Trabalhador. Eu vou explicar o que é o Agente do Trabalhador, o nosso seirão online, que nós vamos também fazer no mês de maio, decorrer do mês de maio. E, por fim, a Casa do Trabalhador, que é um projeto excelente, excelente, e que nós vamos comentar também sobre a questão da Casa do Trabalhador. Então, inicialmente, falando um pouco sobre o projeto Banco de Talento, na verdade, esse Banco de Talento traz um novo conceito para dentro da nossa política de trabalho e renda. É um governo eletrônico. A finalidade é automatizar o modelo de atendimento da Secretaria de Trabalho envolvendo o empresariado, envolvendo os comerciantes de uma forma geral, envolvendo o empregador e os empregados, e os cidadãos que estão em busca de uma oportunidade de emprego. E, nessa questão, também fará parte o Conselho de Trabalho e Renda, os órgãos de fiscalização, ou seja, a nossa pretensão é automatizar todo o modelo de atendimento de forma bem transparente para que toda a sociedade, todos os órgãos públicos, toda a sociedade, de uma forma geral, tenham acesso a todas as informações que tenham um banco de talento e, assim, facilite a vida do empregador, como também daqueles que estão em busca de uma oportunidade de emprego e daqueles que também estão em busca de uma nova oportunidade, uma nova recolocação no mercado de trabalho. Ou seja, o cidadão já está trabalhando, mas ele tem pretensões maiores. Vai no banco de talento, coloca no seu currículo e, aí, a empresa que, de repente, estiver precisando do perfil, daquele perfil específico, automaticamente, ao ser colocado aquele currículo, aquelas informações, aquele cidadão poderá ser agraciado com uma nova oportunidade de emprego, um salário maior. Ou seja, o programa ainda é bastante extenso. Só, na verdade, esse banco de talento são canais digitais e interativos onde o cidadão poderá ter acesso, vou explicar mais na frente, e isso daí vai reduzir enormemente os custos para o governo do Estado, como também para as próprias empresas e para o cidadão, porque vai ser tudo digital, como vou explicar aí no próximo slide. Tem alguns benefícios que esse banco de talento vai trazer. Nós, inclusive, já temos um aval o palácio para nós estastarmos, ou seja, darmos início aos procedimentos. E aqui, internamente, na secretaria, nós já estamos preparando, administrativamente, a documentação para, em breve, lançarmos uma licitação, uma licitação para que uma empresa do ramo possa tratar esse banco de talentos para que possamos trazer, em breve, o mais breve possível, para a sociedade do Rio de Janeiro, esse banco de talentos, que será, inclusive, um lançamento, uma presença do governador, um anúncio para toda a sociedade, e já estamos correndo por fora para obter todo tipo de informação, inclusive, com as empresas interessadas, para que, assim, possamos concentrar, nesse banco de talentos, com o máximo de informação possível, que beneficie as empresas, os empregados, e os órgãos públicos possam ter todo tipo, fazer todo tipo de fiscalização, tudo online. Então, alguns benefícios. Os canais, eles são inteligentes. As pessoas, os trabalhadores, as empresas, os órgãos fiscalizadores, os comprovadores internos e externos, poderão acessar pela internet, pelo e-mail mobile, pelos telefones, e é tudo apoiado com inteligência artificial, ou seja, é uma empresa específica que vai trabalhar para a montagem desse banco de talentos, ou atendimento. E esse banco, ele sempre será proativo, porque nele, o cidadão vai poder acompanhar, praticamente, em tempo real, as leis e normas que amparam o trabalhador. E, sob a fiscalização constante do próprio Conselho de Trabalho, que vai estar nos orientando, orientando a própria Secretaria de Trabalho, sobre novas normas que foram aprovadas na ANED, pelo Governo Federal, novas leis que foram estabelecidas pelo Governo do Estado, com o objetivo de facilitar o trabalho do trabalhador. Então, tudo isso vai estar disposto, em tempo real, nesse banco de talentos, para orientar, justamente, o trabalhador, inclusive, os benefícios que o trabalhador tem direito àquele desempregado que está imposto pela comunidade de emprego. Ele quer saber quais os benefícios que ele pode ter acesso naquele momento. então, é um banco de talentos bem amplo, bem amplo, que nós estamos preparando para lançá-los nos próximos meses, aqui no Rio de Janeiro. Esse banco de talentos, também, ele terá, pela forma que ele ser aberto ao público, ser bastante transparente, ele vai estar sob constante lupa, constante olhar das empresas, porque as empresas vão estar verificando constantemente lançando os perfis que elas querem para as suas vagas que estão disponíveis e, também, os sindicatos vão poder acompanhar o quantitativo de vagas, as pessoas que estão em busca de uma quantidade de emprego, o que as empresas estão oferecendo, quais os salários que as empresas estão oferecendo para essa ou aquela atividade. da sociedade, ou seja, todos terão acesso amplo e restrito ao banco de talento, de forma que toda a sociedade só tem a ganhar com isso. E o mais importante de tudo, também, é que este banco terá um dispositivo antifraude nele. por quê? Porque terá uma integração com diversos sistemas do governo estadual. Entre eles, o próprio SEI, que é o sistema interno que nós utilizamos aqui para a confecção de documentos, tem o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado, ABERJ, CEDERJ, todo mundo vai ter acesso a tudo que estiver sendo tramitado dentro do banco de talento, além da autenticação que será feita no local. Ou seja... Secretário, assim, objetivamente, por exemplo, eu estou lá no Borel, na Tijuca, ali, por exemplo, onde eu procuro para acessar o CINE, onde a população vai ter acesso acesso a esse, por exemplo, ao registro, a se registrar no banco de talentos, se eu entendi bem. Esse acesso vai estar disponibilizado, por exemplo, nos CINES, na Casa do Trabalhador, tem lá em Manguinhos, a Casa do Trabalhador vai ter acesso. Como é que vai se dar isso na prática, assim, no dia a dia? Na verdade, o que acontece? Esse sistema, o trabalhador vai ter acesso pela internet, ele vai ter acesso das informações pelos telefones que serão divulgados, pelos aplicativos, pelo aplicativo que vai ser feito para que ele possa utilizar o seu próprio celular e pelo e-mail. E aquele cidadão que não tiver acesso a nada disso, internet, telefone, aplicativo, nada disso, o que vai acontecer? Ele terá nos postos do CINES e nas casas do trabalhador essa disponibilidade. Então, ele vai ao posto do CINES, vai na Casa do Trabalhador e ali vai dizer, gostaria de ter acesso ao Banco de Talentos, gostaria de inserir o meu currículo aqui no Banco de Talentos. eu estou em busca dessa oportunidade, meu currículo está aqui, como que eu faço para poder verificar se tem alguma empresa que está oferecendo vaga com esse perfil aqui. Então, ele terá, o Estado tem o dever de deixar disposto as máquinas para que esse cidadão que não tenha acesso à tecnologia, ele tenha ali um ponto de apoio que, justamente, nos postos do CINES, que é o Sistema Nacional do Emprego, ou nas casas do trabalhador, ali, um computador disponível para ele, inclusive, um servidor pronto para orientá-lo, pronto para mostrá-lo como que ele deve fazer para poder acertar o currículo dele, para poder ele correr atrás das vagas. E aí, quantas vezes o trabalhador quiser ir lá, se ele quiser ir todo dia, ele pode ir, porque os postos do CINES e as casas do trabalhador estão lá, justamente, para poder dar todo o suporte àquele trabalhador que, porventura, não tenha acesso à internet, telefone, ou que até possa ter acesso à internet, ao telefone, mas não sabe, em nenhum momento, mexer com essas operações. Então, na casa do trabalhador, nos postos do CINES, sempre terão os servidores dispostos e cumprindo a sua missão de orientar o trabalhador para acessar esse produto de talento. E... Mais uma pergunta, não tenho nada. Secretário, se eu puder ter um minuto aí da palavra para contribuir com a sua fala, por favor. Pode? Sim, pode sim, Pablo. Eu vou dar oportunidade, mas antes de eu continuar, pode falar aí a sua... Primeiro... Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da comissão que eu venho acompanhando desde que assumi o cargo, ao Rafael, que é um rapaz bem generoso, um assessor que contribui efetivamente para a execução das políticas públicas do nosso Estado, em representação à nossa deputada admirada Mônica Francisco. E quero também cumprimentar a minha colega enfermeira Rejane, a nossa deputada que vem aí lutando no bom combate, representando a categoria com responsabilidade e compromisso, e a deputada Zeidan, e assim estendo o meu agradecimento ao meu colega Nélio Giorgini, que vem de forma brilhante, enobrecendo, enaltecendo o processo de trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, e ao nosso secretário Paulo Teixeira, que vem diariamente de forma árdua no meio desse contexto pandêmico, onde nós precisamos mais do que nunca sermos eficientes, efetivos, criativos e inovadores na expectativa de criarmos resultados sem meios para tal. Não vou me alongar, acho que o secretário já falou bastante, mas, deputada Mônica Francisco, o principal atributo que norteia o projeto Banco de Talentos, tendo em vista o impacto que essa pandemia vem trazendo para todo o nosso país e, sobretudo, nos nossos 92 municípios do nosso estado, é facilitar e de forma transparente o acesso a vagas e oportunidades de empregos no estado do Rio de Janeiro. como o secretário acabara de falar, todos terão acesso a ferramenta de forma transparente para ter acesso, melhor dizendo, o que nós temos de vagas. Essa pessoa pode ter acesso de casa, via celular, caso não tenha nenhum meio de comunicação acessível à internet, ele pode se dirigir aos dispositivos da Secretaria de Trabalho e Renda, mas ele pode fazê-lo de casa. O que nós mais nos preocupamos hoje é darmos equidade, transparência. Nós queremos que o cidadão do estado do Rio de Janeiro, ele tenha acesso à vaga, o tipo de vaga, o perfil, os critérios que essa vaga exige e que ele seja de forma mais efetiva e eficiente encaminhado ao mercado de trabalho. Então, nós queremos dar celeridade a esse processo pensando no custo e efetividade que são atributos essenciais da gestão. Então, prosseguindo, prosseguindo aqui no espaço dos slides, então, como complementou aí o Pablo, a verdade é justamente isso. A intenção desse banco de talento é acelerar, acelerar a vida do que interessa tanto o empregador que está lá com uma vaga que está sendo uma pessoa capacitada e da pessoa que está desempregada querendo uma vaga de emprego. então, com essa intermediação, fazendo esses dois entes se encontrarem, está aí virar um banco de talento para agilizar isso, justamente para facilitar a vida dos interessados e sempre com total transparência, sempre com total transparência. fiscalização, como eu disse, de todos os órgãos públicos que se interessarem, dois sindicatos, o próprio Conselho Estadual de Trabalho que entra. nesse banco de talento, nós temos aí também as empresas que poderão cadastrar as suas vagas, elas vão cadastrar as suas vagas, elas farão o recrutamento de acordo com aquilo que interessa a elas, ou seja, cadastro a vaga, precisa uma pessoa com esse perfil, então, são esses cidadãos que, na verdade, elas poderão escolher mais de um, e aí, ela vai ver quem atende melhor aos seus interesses, ela poderá também recrutar pessoas com deficiência, porque lá, o cidadão que possui algum tipo de deficiência, quando ele for inserir o seu currículo, ele vai lá informar a sua deficiência e tal, e aí, se a pessoa, se a empresa, ela precisa, por exemplo, de um operador de telemarketing, alguém que fica ali e tem uma deficiência, então, a pessoa coloca, ela vai ser de tantas pessoas com deficiência, então, vai lá no banco de talento, faz uma pesquisa, verifica, vou entregar para o XYZ, vou chamar essa pessoa aqui no RH, ela vai ser entrevistada, para ver se ela consegue ser empregada aqui na nossa empresa. e a própria empresa, ela vai poder analisar os currículos, porque as pessoas, elas vão ter acesso ao banco de talento e vão enviando os seus currículos. Enviando os seus currículos, a empresa, o RH da empresa, vai ter acesso ao currículo, vai ter acesso ao currículo. e ali, tendo acesso ao currículo, a empresa vai entrar em contato com a pessoa e a pessoa vai lá para mostrar os seus conhecimentos, verificar se realmente o seu perfil está de acordo com o interesse da empresa e vice-versa. Hoje a gente enfrenta um problema sério, quando as pessoas falam assim, porque muitas vezes as pessoas colocam informações no currículo, que na verdade as informações são incompletas, então isso acaba trazendo um problema para o empregador, que recebe um trabalhador, pensando que aquele trabalhador vai preencher, aquela vaga, só que quando o trabalhador chega lá, o currículo não é aquilo que o empregador estava esperando, e é o empregador. O empregador perdeu a oportunidade de empregar uma pessoa mais qualificada e a pessoa, por sua vez, por ter não colocado informações verídicas ou completas no seu currículo, perde o tempo, perde o gasto de emprepassagem e não será atendido. Então, o banco de talento quer corrigir isso. Por isso, vai ter uma rotatividade sempre, para que aquelas pessoas que o currículo não condiz com a realidade, ela nunca vai entrar naquele foco de empresa. porque não vai bastar apenas por um currículo, mas vai ter que ser várias informações naqueles currículos que levam à realidade. Olha o trabalho em tal lugar, em tal empresa, sempre fez alta bala. Então, isso aí, o próprio sistema vai fazendo essa leitura de maneira que possa realmente ratificar se aquele currículo bate realmente com aquelas informações que estão sendo prestadas pela pessoa, de maneira que a pessoa não tenha os assuntos percúnticos que não correspondem com a realidade, enganou a si próprio e enganou o próprio RH da empresa. O cidadão, por sua vez, como já disse o início, vai poder se recolocar no mercado de trabalho, porque, de repente, está uma empresa, ele fez um curso técnico, se especializou naquela empresa e ele verifica o que outras empresas estão oferecendo. Uma oportunidade para ele é que um salário melhor e com o conhecimento que ele já tem daquela empresa que talvez não esteja sendo reconhecido. Então, ele vai poder se recolocar novamente ali naquele ponto de talento e as empresas vão falar onde está o trabalho em tal lugar, recebe o salário X, se especializou nisso, nisso e nisso. Então, ele se adequa ao perfil da empresa, da nossa empresa. Vamos chamá-lo para poder conversar. Então, tem essa facilidade. Ele poderá pesquisar o salário, porque ele trabalha em uma empresa e uma outra empresa oferece um salário melhor para ele e ele tem ali aquela especialização, tem aquele perfil e ele fala, pô, eu estou trabalhando nessa empresa, só que aquela outra empresa paga bem melhor, vou deixar meu currículo lá, se eles me chamarem melhor. Então, ao invés de ele ficar correndo pelos RHs, das empresas em busca de um levantamento de salários, ele vai ter todas essas informações do banco de talento. O banco de talento para o cidadão também será bastante oportuno, como eu já vim dizendo desde o início, porque vai avisar o quantitativo de vagas disponíveis naquele perfil e ali o cidadão vai saber que ele pode concorrer uma daquelas vagas. Ele também. Secretário, só para... Me permite... Eu estou vendo aqui esse processo. Duas questões, assim. A elaboração do currículo, por exemplo, tem aí esse elemento. Quero saudar aqui a presença da nossa companheira, referência, Indianari Siqueira. A gente sempre fica muito feliz quando a Indianari... Maravilhosa! Essa mulher que é referência na luta da população LGBTQI+, sobretudo na luta trans-travesti, no acolhimento. referência, mulher que me fez chorar em Buenos Aires. Só isso. Essa mulher é maravilhosa. Mas, voltando à minha intervenção, secretário, falasse um pouquinho mais, porque isso é um nó, a elaboração de currículo. e eu queria... Talvez tenha isso na apresentação, mas a gente está focando muito nessa apresentação inicial no trabalho que a gente, obviamente, conceitua, entende ainda, no senso comum, como trabalho do campo formal. É claro que a gente já está atualizando muito sobre isso, porque o trabalho e renda... A gente está falando de emprego, mas o trabalho e renda vem sendo uma realidade de subsistência no Brasil, nos pequenos coletivos, nas coletivas organizadas para produzir subsistência e circular capital. retoma a minha fala inicial da economia solidária, dos negócios de impacto social, das cooperativas populares, das ações associativas. Mas, nesse sentido, desse campo formal, a elaboração de currículo é um nó. Deputada e secretário, posso fazer uma parte? Rápido? Deve, por favor. Pode ser, pode ser. Então, assim, o Pablo, anteriormente, havia colocado de forma brilhante essa convivência do mundo real e do mundo virtual com este novo programa que o secretário está trazendo para a gente. A sua pergunta se pauta exatamente como que os vulneráveis, resumindo a sua pergunta, deputada, como que os vulneráveis terão acesso a essa tecnologia e como os vulneráveis terão acesso ao letramento necessário para as ações do dia a dia do acesso à empregabilidade. É isso, deputada? Então, o que acontece? Nas casas dos trabalhadores, eu, como já vim da prefeitura atendendo a rua, literalmente, como diz a Indiana, que está aqui presente, gestor público não nasceu, como eu falei outrora, para atender o que já é, o que já está posto, porque o que já está posto já existe. O que a gente está falando aqui é a inexistência, é a invisibilidade, como que essa invisibilidade vai ser tratada nas políticas de trabalho. Então, com essa experiência que eu trouxe para a secretaria, conversei com o secretário, conversei com o secretário executivo, o Júlio, e já agradeço aqui a deputada Tia Ju, porque foi deputada Tia Ju que me deu a mão, foi deputada Tia Ju que me norteia, é deputada Tia Ju que diz assim, cara, isso aqui não serve para as pessoas que não existem, que são invisíveis. Quando a gente usa o termo existe, deputada, existe para o poder público, porque elas estão aí, o poder público não enxerga. Então, o Vinícius, que é o responsável das casas do trabalhador, eu conversei com ele, por quê? Porque esse letramento para o emprego formal não é acessível para as pessoas. Então, se a senhora acessar agora lá o site da secretaria, graças a essa reunião que eu tive com o secretário e com o responsável das casas do trabalhador, o Vinícius, nós já estamos oferecendo presencialmente, quando não houver restrições por causa da pandemia, da construção de currículos por essas pessoas também. E aí o que acontece? Dentro dessa conversa que eu tive com o Vinícius, uma das atitudes que eu sempre tomava na prefeitura lá no Projeto Trans mais Respeito, era justamente levar esse letramento para as pessoas trans, para os homens trans, para as travestis e para as mulheres trans, para a construção do seu currículo. E aí o que eu quero dizer com isso? Esse projeto que o deputado está trazendo, ele traz uma possibilidade de localmente, através do próprio programa, o cidadão só preencher o nome e ao término e ao cabo do preenchimento a pessoa sair dali com o seu currículo pronto. O que facilita para o servidor, que imagina a deputada hoje, como que funciona? O servidor tem que lidar com a tecnologia do Word. Aí tem que justificar, tem que fazer todo um processo. A automatização desse processo, tanto para aqueles que são inclusos digitalmente, tanto para aqueles que vão precisar estar nas casas de trabalhador, no cine, quando não tivermos, digamos assim, a restrição por questões de saúde pública, porque as pessoas estão confundindo o que é saúde e o que é emprego. Não, saúde é o principal. O emprego advém da saúde das pessoas. Então, quando a gente fala sobre restrições de acesso, a gente está falando sobre o principal constitucional, a saúde da pessoa, a vida humana. Então, independente das questões ideológicas e debates, eu estou vendo pelo piés do direito constitucional. Então, enquanto, na verdade, nós tivermos a possibilidade das casas dos aparelhos da Secretaria de Trabalho estarem abertas, a população vulnerável vai poder lá. Número um, já tem os cursos de elaboração dos currículos. A senhora pode acessar aí no site, que foi até uma solicitação que eu havia feito para o Vinícius para disponibilizar nas casas do trabalhador, enfim, esses cursos. Inclusive, eu achei muito legal porque ele conseguiu construir também um curso de apresentação para entrevista, que aí a gente, de novo, está voltando lá para o letramento do trabalho, porque as pessoas acham que isso está posto. Ah, me entrega o seu currículo. Não, o currículo não é uma linguagem posta. Uma entrevista de trabalho não é uma linguagem posta. É papel do Estado entrar nessa educação para o trabalho, que outrora foi esquecida, até mesmo por causa do fazer político, que uns acham que o trabalho, na verdade, às vezes não é tão importante, quando eu digo a casa do trabalho, na Constituição, não é tão importante na gestão pública e outros que sim. Enfim, aí é uma questão do fazer da política, mas o ponto é de educação. Então, é papel, sim, da CETRAB educar aquele que busca a sua ocupação a ter esse acesso a esse letramento de como fazer. Então, hoje, a Secretaria de Trabalho já dispõe desses cursos das casas do trabalhador. E aí o que acontece também? A questão que a senhora também trouxe sobre a inclusão digital, que é algo que, na verdade, muitas pessoas com pensamento um pouco mais aberto, neoliberal, as pessoas acham que, porque no Brasil você tem a maior quantidade de celulares ligados no mundo, isso pressupõe que essas pessoas tenham o letramento digital. ter um celular é uma coisa e ter o letramento digital é outra coisa. A gente observa isso com a terceira idade, por exemplo. Daqui a pouco eu vou falar sobre geração prateada, a gente vai ver que uma das coisas que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual trouxeram para a gente foi a questão da interseccionalidade com educação, assistência social e trabalho e desenvolvimento. Por quê? Porque a partir da premissa que o senhorzinho e a senhorinha que estão lá nos 92 municípios, tal como o Pablo se posicionou aqui, por ter o celular, às vezes a pessoa só tem o celular para a emergência, mas não sabe acessar aquela tecnologia. Então, fazer esse processo de inclusão digital também pressupõe a ajuda local, o apoio das prefeituras etc. Na medida do possível, esse exemplo que a senhora trouxe sobre a questão da construção dos currículos, o Vinícius, que é um jovem brilhante também, engenheiro, que está lá na Secretaria, responsável pela Casa dos Trabalhadores, eu tive uma reunião com ele, com o secretário, ele aceitou a sugestão sobre essa necessidade de letramento digital. Por exemplo, eu não posso falar para a Indianara que tem que fazer um currículo que ela vai simplesmente usar do direito dela de me dar uma porrada, porque a pessoa não vai fazer o letramento, não tem esse letramento. Então, eu não sei se eu consegui ajudar a deputada, mas é assim que a Secretaria de Trabalho está tratando o tema. Desculpa, secretário. Secretário Nélio, Pablo, a Indianara coloca, inclusive, pontua muito bem que, por exemplo, no caso da população LGBTIA, ela está fora do mercado formal. Eu acho que vai muito ao encontro do que o Nélio apresenta na sua intervenção. Porque, por exemplo, ela disse o seguinte, o empreendedorismo não é cotado como experiência para o mercado formal. Porque você tem uma maioria que é exatamente o que estou dizendo, no trabalho que ainda é conceituado como informal. Porque, por exemplo, franqueado é trabalho informal, por exemplo. é desde o ambulante até o franqueado. Isso é trabalho informal. E a gente acha que o franqueado é empreendedor, não é? É trabalho informal. Então, assim, eu acho que o caminho... Estou gostando muito da apresentação, viu, secretário? Quero já de antemão dizer que a gente percebe uma relação muito pautada no diálogo com a realidade. E isso é muito importante. Muito importante. Eu acho que a gente está num momento de guerra, de reconstrução, de guerra, um estado de guerra mesmo, de reconstrução. E a gente precisa de respostas muito reais. Por isso que, obviamente, estou batendo nessa tecla dos eletrados, de quem está nesse campo informal, de quem é a população invisibilizada nesse processo, violada ao extremo na relação do mundo do trabalho, que está descoberta, que está vivendo extremamente... Nem precariamente, está no extremo da precariedade. Então... Mas já quero dizer, secretário, que estou gostando muito do caminho que a Secretaria de Trabalho está tomando aí na construção do seu plano para esse período de 2021. Queria pedir ao secretário continuar. Deputada, por último, só para a senhora ter como informação e a gente deixar confirmada em ata, que o que a senhora está trazendo para a gente é algo que as audiências públicas às quais eu estou participando na construção do Giração Prateada teve que pensar, que é a questão do preconceito. Eu acredito que a senhora trouxe agora um tema que aí a Secretaria de Trabalho pode pensar, mas aí é uma questão cultural brasileira sobre a função do empreendedor. Por quê? Porque, de fato, como a própria Indianara falou e como a senhora trouxe, quando eu estudei, quando eu fiz o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas em Empreendedorismo e Novos Negócios, ali você tem uma visão muito positiva de ser empreendedor. Mas nós sabemos que, independente de ideologia ou não, independente do artigo 117 da Constituição que fala que nós temos que proteger o empreendedor ou a economia do país, etc., sabemos nós que o Brasil, por vários motivos, é reativo ao empreendedorismo. E aí o que acontece? O empreendedor, tal como a senhora disse, fica nesse vácuo. Por exemplo, a Indianara. A Indianara está num vácuo porque ela tem cozinha NEM, ela está lá no cozinha NEM, mas aí, se ela tiver que voltar ao mercado de trabalho, parece que ela ficou 20 anos sem existir no mercado de trabalho. Então, assim, só para pontuar aqui, que essa é uma questão que nós temos que conversar, inclusive, com o governo federal. Por quê? Porque nós temos o CBO. O CBO, na verdade, ele traz números clausos, as ocupações que nós temos. E o que acontece? O empreendedorismo, na verdade, acaba que eles empurram lá para o direito empresarial e aí a gente entra nas questões da sociedade empresária, lá 966, lá do Código Civil, etc., afastando o empreendedor de legitimado dessa garantia de também ser um trabalhador na própria CLT. Lá na CLT, o empreendedor está como legitimado passivo, como legitimado ativo, mas de um questionamento de uma líder trabalhista, nunca como aquele que também está na função de entregar um serviço social. empresarial. Então, assim, eu acho que quando a gente observa o direito e quando a gente observa o empreendedor somente no ramo do direito empresarial, para os pequenos e médios empreendedores, isso é muito ruim, porque parece que o cara não existe. E aí ele tem que buscar os direitos dele pela autonomia, por pagamento de previdência social, etc., mas no trígido dos óbvios, se o negócio dele fecha, aí ele vai fazer um currículo com o quê? Dizendo que ele é empreendedor, como eu, fui dono de curso de idiomas um tempão. Para o mercado formal, parece que aquele tempo que eu fui dono de um negócio não existe. Exato. Entende? Então, eu acho, secretário, que o que a deputada trouxe e o que a Indianara está colocando aqui é importante que pensemos... Por quê? Porque por pequeno e médio, por grande, enfim, isso é pouco importante, porque nós... quando eu digo pouco importante, Olhando a Constituição e o nosso fazer de Estado, né? Social. Isso é importante, porque o cara não existe. É como a Indianara está falando aqui, olha, as putas, as putas que ela botou aqui, elas estão cadastradas lá no CPO. Ou seja, o Estado brasileiro reconhece como uma ocupação. E aí essa pessoa, quando vai buscar um serviço formal, parece que nada ela fez. e aí o que acontece? Ela volta para a Constituição... Desculpa, deputada, mas é que isso me incomodou, a sua fala me incomodou porque eu fui empreendedor e, assim, é algo real. Os empreendedores médicos... É real. Não têm aso. Desculpa. Eu quero... Não, não precisa se desculpar, acho que é muito pertinente e precisa nos incomodar para que a gente aja. e quero repassar aqui para o nosso secretário Paulo Teixeira, continuar a sua apresentação e colocar no rol, viu, capitão Paulo Teixeira, nosso secretário de Estado de Trabalho, a situação dos egressos e egressas do sistema prisional. Porque eu quero até fazer uma crítica aqui. eu vi no último domingo, num programa de veiculação nacional, uma belíssima apresentação de reintegração de um ex-assaltante que passou praticamente a vida, adolescência e juventude cometendo crimes, e que hoje é um grande esportista, uma grande referência, um grande exemplo, e que teve no seu antigo carcereiro uma referência. Uma coisa muito linda, só que isso é um pouquinho distante do Brasil. Quando a gente aqui deixa de ressocializar, de reintegrar, de recuperar muitos cérebros e muita gente que podia estar, de fato, produzindo e mudando a sociedade. Então, assim, acho que mesmo... Acho que quando o Nélio traz o caso das profissionais do sexo, que a Indianari ressalta, que retomam a prostituição, porque é exatamente isso que o mercado formal ou a própria sociedade no mundo do trabalho... Então, a importância do mundo do trabalho, o mundo do trabalho é a lógica da existência em sociedade, tudo passa pelo mundo do trabalho. Então, a importância da secretaria estar muito aberta para esse diálogo, também passa pela questão dos egressos e egressas do sistema prisional. Acho importante a gente rever isso, porque sei que o capitão Paulo Teixeira, secretário, também tem uma sensibilidade em relação a isso. E é importante que a Secretaria de Trabalho possa, de fato, deixar um legado, sabe, secretário? Acho que a sua gestão tem essa oportunidade de deixar uma marca e um legado importante. acho que o que o senhor vem fazendo com a sua equipe demonstra muita boa vontade e a gente sabe separar o que é o nosso trabalho e como agentes públicos e em ação de Estado do que são as nossas ideologias. É óbvio que tudo é permeado por ideologias, mas a responsabilidade com a vida das pessoas. Então, queria só fazer esse apêndice aí, a minha própria fala, e repassar para o senhor Paulo Teixeira, capitão, Paulo Teixeira, secretário de Estado de Trabalho e Renda. Fique à vontade, por favor. Aproveitando essas partes aí que foram concedidas, aqui junto à elaboração do Curíbo, como já foi bem dito por Nélio, vou ter mais na frente para abordar sobre isso, mas o cidadão, quando ele não sabe fazer o currículo, ou não tem nem como fazer o currículo, ele vai a uma casa do trabalhador e lá o servidor que trabalha lá está disponível durante todo o tempo para poder orientá-lo e até sentar na frente do computador e elaborar o currículo para ele. Isso daí já vem sendo feito presencialmente nas casas do trabalhador. a gente sempre orienta, que aliás é um problema sério, porque o cidadão vai buscar um emprego, mas se ele não tem um currículo, ele é um currículo, de qualquer maneira, mal preenchido, o empregador nem vai aceitar, o RH nem vai aceitar aquele currículo. Então, mais na frente eu vou falar sobre essa questão do currículo, porque a própria casa do trabalhador já disponibiliza essa questão da confecção presencial do currículo. A elaboração do currículo pelo sistema que nós estamos apresentando aí, que é uma das funcionalidades do banco de talentos, ela vai estar online também, ela vai estar online orientando o cidadão. E aí, evidentemente, aquele cidadão que não consegue baixar o currículo, Acho que deu problema lá na transmissão, secretário. Deputada, posso fazer uma parte enquanto secretário? Pode, pode sim, claro, fica à vontade. Ah, voltou ali. Ele vai a uma casa trabalhadora no posto do Cine e será orientado nessa questão da elaboração do currículo. E uma outra... Muito bem. Para encerrar aqui... ...so banco de talentos... ...empresas ou instituições públicas, poderá ser concentrado ali, e as bolsas de estudo estarão sendo oferecidas pelas instituições de ensino. Então, as bolsas de estudo vão estar também informadas lá e as pessoas vão poder correr atrás, aqueles que estiverem mais interessados em se aprofundar em bolsa de estudo, também estará disponível ali no banco de talentos. Ou seja, o banco de talentos, na verdade, vai ser um banco que vai pegar desde aquele cidadão que está em busca da sua oportunidade de emprego até aquele que já tem uma especialização e quer se aperfeiçoar cada vez mais, buscando bolsas de estudo, fazendo consultório online, coisas desse tipo. Ou seja, vai ser bastante ano, muito ano. Em relação à questão das pessoas mais vulneráveis, as pessoas que talvez não têm acesso, nem experiência profissional, para ela ser encaixada no mercado de trabalho, esses dias, por exemplo, alguém entrou em contato comigo, de uma senhora do município do interior do estado, que queria muito trabalhar para sustentar a sua família, só que ela nunca tinha trabalhado, não tinha experiência alguma. Então, eu entrei e ela estava indo no posto Cine, e ali era exigido o currículo dela, o passado dela, onde ela trabalhou, a experiência, e ela não tinha experiência alguma, e ela se mostrou bastante desmotivada. Então, eu entrei em contato com o secretário de trabalho daquela cidade para tentar resolver o problema daquela senhora e orientar outras pessoas que estavam na mesma situação. Então, de imediato, ele falou, secretário, pode mandar ela vir aqui na Secretaria de Trabalho, porque já tem algumas empresas aqui na cidade que oferecem oportunidade de trabalho, oferecem emprego para pessoas que nunca trabalharam, não tem experiência alguma. Então, aquela senhora foi encaminhada e, graças a Deus, ela conseguiu a sua vaga de emprego. Então, existem empresas de prestadoras de serviços que também dão oportunidade para aqueles que nunca tiveram alguma oportunidade de trabalho, tiveram carteira assinada, que não tiveram... que não têm uma experiência laboral qualquer. e essas empresas também oferecem essas oportunidades, e nós, na medida do possível, sempre que chegam essas informações aqui para mim, aqui na Secretaria de Trabalho, eu procuro entrar em contato com os responsáveis lá nas secretarias municipais, de alguma forma, para poder oferecer uma oportunidade para essas pessoas. Não adianta eu ficar indo na emissora de rádio ou divulgando nos jornais ou nas redes sociais, para que as pessoas procurem os postos, o SIM, e assim venham a ser inseridas no mercado de trabalho. E aí entra aquela questão, mas é aquelas pessoas que nunca trabalharam, que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar, não têm experiência alguma, como elas serão empregadas? Então, é uma questão que nós temos também conversado com as empresas, batalhado a esse respeito, nos municípios pequenos. essa questão é mais fácil de se resolver, porque as empresas estão ali no entorno da prefeitura, é fácil de fazer o contato, nos municípios maiores encontram-se um pouco mais de dificuldade, mas a gente vai tentando resolver essa questão para não deixar as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade totalmente desamparadas, talvez porque nunca tiveram a oportunidade de exercer uma atividade laboral qualquer e agora estão sendo obrigadas a trabalhar por conta de alguma situação que surgiu na sua vida. Então, nós temos trabalhado nesse foco também. E, como eu falei, aqui para encerrar o nosso assunto sobre banco de talento, o banco de talento é um benefício tanto para o governo do estado, para o poder público, para o cidadão, e, como eu falei, a gente já falou anteriormente, uma possibilidade do próprio Conselho Estadual de Trabalho e Renda fiscalizar tanto o governo do estado, na forma do governo do estado que está trabalhando ali na fomentação, na administração do banco de talentos, que será o banco administrado pela Secretaria Estadual do Trabalho, ou seja, o governo do estado estará lá. Então, o CETERG e os sindicatos terão acesso a todo o banco de dados dos trabalhadores, poderão visualizar o trâmite dos currículos, da documentação, o que está sendo oferecido de salário para esses trabalhadores, verificar se... E é uma oportunidade até de os próprios órgãos fiscalizadores ficarem por dentro de qual o salário, se o salário que a empresa está oferecendo, se realmente é o real, se não pode, de repente, o próprio trabalhador ter um ganho abaixo daquela questão. Então, vai ser um banco bastante transparente e com acesso amplo, totalmente interligado para todos os órgãos públicos, órgãos privados, trabalhadores e aqueles que... Os estudiosos que quiserem obter informações sobre a empregabilidade no estado do Rio de Janeiro. O outro assunto também, que é um assunto da secretaria, mas que foi abraçado pelo governo do estado, é a questão do programa de qualificação. Então, nós temos um tábito de qualificação. Hoje, nós temos no Rio de Janeiro em torno de 1,3 milhão de desempregados. Então, nós trabalhamos em uma ação estratégica, evidentemente, que a gente jogou com faixa, se a gente conseguiu ultrapassar esse número, é bom para todos nós e ficaremos muito felizes e vamos batalhar para isso, mas trabalhamos com um número bem pequeno, 11 mil cidadãos. Se nós conseguirmos qualificar e requalificar até o fim desse ano, até o meio de dezembro, 11 mil cidadãos fluminenses desse grupo de 1 milhão e 300 mil desempregados, já teremos uma... Poderemos, assim como se diz, vibrar com isso. É um número aceitável? Claro que não. A nossa vontade é que todos, pois 1 milhão e 300 mil desempregados estejam empregados em alguma atividade na moral do nosso estado ou fora do estado. Mas se a gente conseguir, até o final do ano, qualificar e requalificar e reinserir esse público de 11 mil cidadãos, que é um percentual bem pequeno, desse universo desempregado, nós já teremos avançado bastante na questão da qualificação. Como eu disse, talvez muita gente possa pensar, mas 11 mil no cenário de 1 milhão e 300 mil não é nada. Sim, claro que não é nada. Como eu disse, nosso desejo é que os 1 milhão e 300 mil desempregados estejam totalmente inseridos no mercado de trabalho. Mas se a gente conseguir, até o final do ano, qualificar e requalificar esses 11 mil cidadãos, já teremos avançado no porquê. Porque, como eu disse, semanalmente eu anuncio pagas nos postos do CIME e muitos cidadãos não conseguem ser inseridos no mercado de trabalho por forma de qualificação. Então, não é apenas arranjar emprego para esses cidadãos. Eles têm que estar qualificados para que assim possam ser inseridos ou reinseridos no mercado de trabalho. Por isso que nós estamos com essa ação estratégica de trabalhar em um ano de 11 mil cidadãos para a gente ter um número, que a gente possa ter um parâmetro para a gente tentar atingir esse número de forma que a gente possa ter a certeza que nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Porque qualificar e requalificar requer tempo, requer preparo e nós estamos inseridos no cenário muito complicado, que é o cenário da pandemia, onde não podemos ter aglomerações, não podemos reunir muitas pessoas. depois. Então, o cenário é complicado. É por isso que nós montamos essa ação estratégica para tentar qualificar e requalificar pelo menos 11 mil cidadãos aqui do Rio de Janeiro. se nós conseguirmos, como eu disse, no meio desse cenário pandêmico, com índice de desemprego enorme, conseguiríamos retomar, por exemplo, a questão do turismo, que praticamente está parada e afetando, inclusive, a questão da hotelaria, gastronomia. Se conseguirmos focarmos nesses pontos, por exemplo, não somente eles, nós já teremos avançado e muito. Então, nós estamos correndo contra o tempo, porque ainda temos esses meses pela frente. Nós estamos torcendo pela vacinação em massa para que as pessoas possam voltar à sua vida normal e as empresas possam novamente voltar a contratar de maneira que essas pessoas sejam qualificadas e até o final do ano nós venhamos conseguir reerguer novamente a questão do emprego no nosso estado. Secretário, o senhor me concede uma parte? Sim, sim. Deputada, Mônica e todos... Pabllo, Pabllo, se você puder utilizar aí o tempo em torno de dois minutos, três minutos, e é o tempo que eu vou só dar uma situação que eu vou rapidamente aqui... Eu serei bem objetivo. Tá bom, tá ok. Deputada e, enfim, toda a comissão, o que foi esquecido de ser dito pela equipe é que nós encontramos a secretaria com processos estagnados, parados, né? Era uma subsecretaria com poucos resultados, sem planejamento, com processos ineficientes, ineficazes, inefetivos. A proposta do projeto do Banco de Talentos ele também está intrínseco na reflexão desse acesso ao ensino que é desigual e na questão da educação que hoje no Brasil é muito ruim. Então, também nos preocupamos em qualificarmos essas pessoas que busca acesso ao emprego identificando, sobretudo, qual perfil que ele se encaixa e colocando à disposição dentro dos nossos dispositivos pessoas que possam contribuir com a elaboração desse currículo. Eu também faço uma provocação à senhora, deputada Mônica, para que isso seja discutido pelos deputados porque é importante que toda a Câmara Estadual entenda a necessidade de todos nós nos empenharmos em recolocarmos essas pessoas que estão desempregadas no mercado de trabalho. E, para isso, um projeto de lei colocando, propondo uma porcentagem de emprego por cada empresa para essas pessoas que hoje estão desempregadas, essa discussão eu acho que seria muito válida, tendo em vista que um projeto de lei ele determinaria que uma empresa ela destinaria um número de vagas para um determinado grupo, seja ele LGBT, seja ele idoso, seja ele, enfim, com uma renda familiar per capita X. Não sei se eu estou sendo bem claro, mas estou tentando ser mais objetivo possível. a questão do projeto da Casa do Trabalhador foi uma provocação minha inicial e eu já havia falado com o Rafael e com o nosso outro colega que é assessor da senhora, que eu me preocupo demais como sanitarista no contexto das políticas públicas da assistência social e da saúde e do trabalho que devem caminhar juntos porque elas são transversais. necessário que a Casa do Trabalhador entenda também que é o que nós estamos fazendo identifique essas famílias que sofrem por fragilidade social e vulnerabilidade social e que identificando esse contexto faça inserção junto aos nossos CRAS dos municípios no sistema de benefícios de transferência de renda para que elas recebam minimamente um oxigênio. então tudo isso vem sendo pensado vem sendo trabalhado com os nossos dispositivos com os nossos técnicos e penso eu mais uma vez ratificando que a Alerj pode contribuir muito com projetos e propostas dentro do Parlamento no que estamos no contexto de destinar vagas para grupos X de pessoas desempregadas. Deputada, eu vou complementar posso complementar a fala do Pablo? Posso? Então, o Pablo estava falando sobre a questão da de ter um projeto de lei na verdade que possa estimular as empresas terem cotas no seu no seu enfim nas suas contratações. O que acontece é o seguinte a questão das competências constitucionais dos entes às vezes impacta muito na constitucionalidade dessas leis. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a senhora sabe quem é o maior contratante no Brasil por exemplo de empregados privados? As empresas prestadoras de serviços do Estado. hoje quando você ver os números quando a senhora se a senhora tiver oportunidade e curiosidade de observar os números do Caged as empresas que ali estão envolvidas em sua grande parte dado a realidade do Brasil o que quer que seja e aí é uma questão mais profunda são as empresas prestadoras de serviço do Estado ou seja que são aquelas empresas que são licitadas. E aí o que acontece? Com esses dados em mãos a época na prefeitura eu conversei com o secretário de assistência social e disse então será que nós não podemos incluir no rol algum tipo de licitação algum tipo de critério que pudesse abarcar ou pudesse dar algum aso para pelo menos pela área social para essas empresas contratarem os grupos sociais minoritários aspas aspas porque eu não gosto da palavra minoritária mas assim é o que o legislador constitucional os doutrinadores da área constitucional ainda continuam utilizando o termo minoritários e a época não sei porque aí eu não verifiquei as questões de legalidade mas eu acho que por questões de convencionalidade ontem mesmo eu sou membro permanente do Instituto dos Advogados Brasileiros na área da Comissão de Direitos Humanos ontem nós estávamos conversando sobre a questão de convencionalidade então ao meu ver se observarmos a questão da supra legalidade dos tratados internacionais e convenções no Brasil ao meu ver pode sim o ente estatal lá nas regras de licitação colocar algum tipo de de observação que quer que seja algo que não seja mandatório porque a gente vai ter o questionamento de constitucionalidade em si mas sim simbilizarmos esses aí termos um projeto de lei que aí eu acho que nós não entraria nós não esmagaríamos na questão de inconstitucionalidade formal né ou seja lá no artigo 25 ainda estaríamos nas competências do Estado então a Lerge ao meu ver pode sim propor algum projeto de lei que venha da Araso como já tem a gente vai falar daqui a pouco sobre o Oi deputado enfermeira assim que o Nélio escreve por favor claro assim que o Nélio finalizar eu abro para a deputada enfermeira não vai por favor não deputada eu já falei que eu tinha quero estar deputada ok mas é muito pertinente a sua proposta já eu estou anotando aqui eu acho que inclusive sobre isso talvez a deputada enfermeira Regiane vai fazer a sua intervenção deputada enfermeira Regiane por favor nossa vice-presidenta da Comissão de Trabalho Seguridade Social e Legislação Social Bom dia a todos primeiro eu queria cumprimentar nossa presidenta dessa comissão deputada Mônica Francisco cumprimentar meu querido ex-colega aqui da Lerge nosso querido Paulo Teixeira agora secretário do Estado de Trabalho queria cumprimentar meu amigo Nélio Giorgini um grande beijo meu querido há quanto tempo Indianari meu amor saudade saudade da nossa da nossa campanha meu querido Pablo Melo enfermeiro sanitarista é um prazer a gente escutar pessoas tão qualificadas quanto vocês e que faz com que a gente aqui dentro da Lerge possa pensar com mais profundidade essa questão do trabalho foi muito bom Mônica trazer esse debate porque principalmente nesse momento né que todo mundo já falou aqui num momento tão delicado para a sociedade para a população que perdeu frente de trabalho a maioria desempregada passando fome essa é a grande verdade né e mais do que pertinente a gente aprofundar esse debate a gente espera que com a vacina é a vida possa minimamente voltar ao normal né e a gente ter aí a possibilidade das pessoas voltarem a ter emprego e por conta disso essas essas propostas aqui apresentadas são fundamentais eu acrescentaria deputada é talvez para pensar aqui entre as as pessoas que estão aqui formulando uma comissão mista não só de deputados estaduais mas também deputados federais e vereadores para pensar o estado do Rio de Janeiro pós pandemia a questão do trabalho é fundamental como já foi falado aqui é fundamental que as pessoas possam voltar possam ganhar dinheiro não tem como nem o governo federal nem o governo estadual nem o governo municipal bancar a sociedade com a bolsa auxílio não tem como né não tem como por mais que a gente cobre aí dos governos né é nosso papel fazer isso mas não tem como isso né ter uma continuidade já de eterna eu acho que essa uma comissão mista secretário para que se realmente como voltar como as empresas que estão também estão falidas né como elas voltarem a abrir mercado de trabalho o que pode ser feito em termos de de taxas né de ICMS de na prefeitura na prefeitura é ISS né acho que na prefeitura é ISS exato 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 né Pablo obrigado e o governo federal também que tipo de impostos a gente pode flexibilizar por um ano um ano e pouco para que as empresas consigam se erguer então isso tem que ser pensado em conjunto não tem como a gente tratar a questão do trabalho só dentro da LERJ ou na 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 câmara de vereadores ou só com a secretaria estadual ou municipal tem que ser um trabalho em conjunto né com todos os poderes inclusive o poder judiciário também eu acho que se pudesse entrar seria bom né mas que a gente pudesse tratar isso dessa forma mais ampla como foi feito na comissão externa da saúde né onde tiveram a participação dos deputados federais dos vereadores que a gente conseguiu visitar as unidades de saúde ali foi diferente porque foi só para tratar os hospitais federais mas eu acho que nessa questão do trabalho a gente precisa ir na iniciativa privada a gente precisa ir conversar com os poderes então nada mais justo do que uma comissão externa né e que inclua também a sociedade civil para que a gente possa sair dessa dessa situação que a gente se encontra hoje né não tem emprego por mais que a gente qualifique e é importante a qualificação porque ela avisa o futuro né mas a gente tem que pensar o real né de como fazer como que as empresas que estão quebradas como que elas podem ter alguma ajuda para poder voltar a rodar a economia do nosso do nosso estado era essa minha contribuição agradecendo a compreensão que eu tomei a vacina e Mônica eu fiquei muito mal muito mal mesmo agora mesmo quando eu antes de eu tentar levantei eu quase que caio também desmaiando tremendo e agora tá começando a ficar melhor mas peço já desculpa a vocês que estão aqui há bastante tempo debatendo mas eu tava pelo menos escutando e todas as contribuições que vocês ofereceram obrigado Mônica Jane eu quero agradecer a sua contribuição impecável para esse debate acho que é ele dá qualidade ainda maior ao que a gente tá discutindo aqui e aprofunda né essa necessidade de resposta concreta e quase que imediata quero agradecer o deputado Valdeque Carneiro também já já eu passo a palavra para que ele possa se pronunciar quero deixar aqui o registro do nosso coordenador fiscal da área fiscal da LERJ Mauro Osório que queria muito estar aqui conosco mas ele tava deve estar ainda na audiência de tributação e pediu para estar na próxima né e eu quero já propor já estava até anotadinho aqui junto com essa sua proposta já para a gente organizar isso né entre as assessorias da dos membros colegiados da comissão do trabalho e já quero estender aqui o convite ao deputado Valdeque Carneiro para que a gente possa construir já essa comissão mista né via comissão de trabalho com essa articulação é fundamental que a gente tenha essa relação de diálogo com a vereança e com os federais para que a gente possa conjugar todos os esforços nesse sentido que você apresenta é pelo menos Oi Rejane todas todas as cidades que tiverem essa comissão né seria bacana não seria ótimo ótimo eu acho que a gente tentar levantar os assessores levantar e puxar os vereadores de todas as cidades eu já já anotei aqui agora a gente sai daqui com essa proposta para operacionalizar né porque a gente é isso a gente é da ação então vamos sair daqui para operacionalizar em diálogo com a comissão com a secretaria de trabalho é tem sido um diálogo muito produtivo quero parabenizar a condução do capitão secretário Paulo Teixeira pela forma com que vem conduzindo a secretaria de trabalho e também obviamente ao Nélio e ao Pablo que são duas figuras fundamentais eu tenho ciência disso para que esse diálogo tenha esteja né caminhando dessa forma e as ações também então já quero propor junto com essa proposta da Regiane uma segunda reunião da comissão do trabalho né para a gente deliberar e aí chama atenção da Lúcia nossa secretária da comissão para que a gente tenha o CETERJ que é o Conselho do Estado do Trabalho e Renda é para que a gente tenha a coordenação fiscal da ALERJ é a presença e aqui eu sugiro né do pesquisador né Mauro Odo Nogueira que vem produzindo é pesquisador do IPEA Instituto de Políticas Econômicas aplicada e o Fórum de Desenvolvimento Estratégico da ALERJ com quem a gente vem dialogando na figura da Geisa Rocha né sobre essa temática do trabalho aqui na ALERJ e é importante que Valdeque esteja aqui eu acho que eu falei bastante sobre a questão da economia solidária e dos negócios de impacto social que a Geisa Rocha é alguém que está bem à frente dessa discussão então já proponho aqui viu Rejane e secretário uma segunda reunião mais ampliada com esses atores para a gente discutir a questão da qualificação e as possibilidades que a gente possa ter Nélio na produção legislativa né via comissão do trabalho com um projeto de lei no sentido que você sinaliza e a gente já tem alguns projetos de lei nesse sentido muito específicos né para mulheres por exemplo com o selo de empresa amiga da mulher né Rejane sabe bem a gente tem é para a juventude programa jovens aprendizes né do estado e acho que a gente precisa caminhar nesse sentido é em relação a população LGBT é é e e ampliar esse processo né aos egressos e egressas como a gente falou bem aqui por exemplo no programa é de aprendizagem que já é lei ele tem esse percentual para egressos do sistema sócio-educativo importante dizer isso né e ampliar essa discussão com todos esses incentivos que a Rejane ressaltou muito bem é nesse momento de de estado de guerra que a gente está vivendo eu queria passar a palavra antes de passar para o secretário para a gente caminhar para o final porque já estamos quase na hora da sessão plenária para o deputado de São Paulo Teixeira nosso colega deputado na legislatura é é nesta legislatura até enquanto a deputada Tia Ju estava licenciada esteve conosco na Assembleia e sempre digo isso independentemente de nossas posições divergentes em algumas matérias sempre foi um deputado de diálogo e segue sendo um secretário muito aberto ao diálogo quero cumprimentar todos aqui Indianara fez uma salvação fraterna aqui a mim eu retribuo enfim todos estão participando Mônica eu tenho participado como você sabe eu estava agora na comissão de tributação e saí porque queria entrar aqui fiz lá as minhas perguntas meus questionamentos ao secretário de desenvolvimento que acho que essa essa é uma agenda muito importante essa é uma comissão muito importante você sabe Mônica eu assim me ressinto muito por tantas atribuições no ser membro da comissão de trabalho mas eu me sinto membro honorário e vou participar sempre que puder e quero aqui levantar duas questões duas questões primeiro assim lembrar o secretário Paulo Teixeira que nós fizemos há algum tempo uma boa reunião com a presença dele do Conselho Estadual de Economia Solidária do Rio de Janeiro e elencamos vários aspectos relacionados às políticas de fomento do setor e agora secretário nós precisamos fazer um desdobramento disso a reunião foi boa o debate foi bom a agenda foi produtiva mas precisamos materializar as políticas eu sei que nem tudo depende do secretário de trabalho mas ainda assim eu queria pedir aqui ao secretário que a gente pudesse Mônica fazer uma reunião executiva e envolvendo também a comissão de trabalho a frente parlamentar de ecossol para ver quais são as medidas concretas que a gente pode tomar para fomentar a economia popular solidária que eu quero aqui lembrar envolve centenas de milhares de pessoas no estado do Rio de Janeiro enfim então e que no contexto da pandemia como outros segmentos passaram o nosso fogo então queria deixar essa proposta ao secretário assim e que a gente pode ter uma agenda executiva uma agenda uma reunião técnica eu queria propor que a comissão de trabalho estivesse também para que a gente veja as ações concretas de fomento de incentivo de estímulo ao povo da economia popular solidária e a segunda questão eu trago da reunião anterior Rejane eu questionei o secretário de desenvolvimento que apresentou vários caminhos vários vieses de desenvolvimento do estado eu questionei o seguinte a gente não pode ter um plano de desenvolvimento que não tenha também como eixo o combate às desigualdades que não há de desenvolvimento com tanta desigualdade como a gente tem percebido aumentar no nosso estado então queria também propor o seguinte falar para o secretário de trabalho que a gente precisa pensar como ter alternativas de trabalho e renda de crédito para os empreendimentos populares nos territórios de favela isso é muito importante quando a gente fala que o SuperaRio abriu uma linha de crédito de até 50 mil reais eu vou dizer para vocês aqui uma coisa a gente está falando de linha de crédito de até 10 mil reais que é uma linha de crédito que pode impulsionar inúmeros negócios nos territórios populares do Rio de Janeiro inúmeros estou falando de 50 mil não 10 mil reais é um impulso como nunca visto para vários desses empreendimentos então eu queria que a gente pensasse também Mônica eu queria propor até que na agenda de audiências públicas da comissão de trabalho e nesse caso acho que seria bacana se fosse junto com a comissão de direitos humanos ter uma audiência pública sobre como que nesta área viu do secretário Paulo Teixeira de geração de trabalho e renda como que a gente pode implementar a nossa lei estadual 9131 de 2020 que é a lei que instituiu o plano de desenvolvimento cidadania e direitos em território de favela acho que a gente tem uma audiência pública combinada com a comissão de direitos humanos perfeito para discutir concretamente porque a gente agora tem que tirar a lei do papel a lei é bacana a lei é bonita a gente posta nas redes sociais mas a lei tem que desencarnar do papel e tem que acontecer na vida dos empreendimentos populares nas favelas nas periferias do estado porque só assim a gente vai ter um projeto estratégico de desenvolvimento equilibrado porque não adianta avançar no petróleo não adianta avançar na indústria naval e os territórios populares abandonados à própria sorte e tem criatividade ali tem empreendimento ali tem iniciativa ali agora precisa de um pequeno impulso e aí é pensar com o secretário pensar com a comissão de trabalho pensar com a comissão de direitos humanos de que forma a gente pode concretamente colocar isso para funcionar então queria deixar essa proposta que a comissão de trabalho dentro da sua agenda que é uma agenda densa pudesse pensar numa audiência pública com a presença do secretário de trabalho quem sabe também chamando o secretário de desenvolvimento econômico sim sem dúvida para pensar formas de materializar a lei 9131 em relação ao fomento aos empreendimentos nos territórios de favela obrigado Mônica perfeito lei lembrando lei de sua autoria Valdeck com diversas coautorias inclusive as nossas aqui da Rejane Rejane Mônica e tantos outros deputados e deputadas que sabem você falou 10 mil nós começamos e aí eu quero deixar aqui a minha experiência lá no Borel com assadeiras comunitárias no Borel com 2.500 reais incrível incrível e gerou trabalho e renda para muitas mulheres eu quero antes de passar para o secretário para a gente finalizar porque já já entramos em sessão plenária abrir por 3 minutos Indianari para sua intervenção não ia deixar você sair daqui sem fazer uma intervenção uma saudação não consigo te ver muda vamos por favor Janari Siqueira querida bom dia muito bem vindo bom dia a todos saudar aí Mônica Francisco nossa deputada que sempre se coloca ao lado da luta Valdeck Nélio Teixeira todas as Rejane que esteve conosco na Vila Mimosa em campanha com as prostitutas era só para dizer que assim como Valdeck citou os territórios de favela que movimentam tanto a gente sabe que a favela sobrevive da própria favela a gente sabe muito bem disso que as prostitutas também que as áreas de prostituição como o bairro Taguatinga em Campinas como os bairros de prostituição com os hotéis em BH assim como a Vila Mimosa no Rio de Janeiro e áreas de prostituição elas também movimentam o trabalho informal ao seu redor porque ali na Vila Mimosa não estão só as prostitutas que trabalham e sobrevivem do trabalho sexual mas comerciantes mulheres inclusive comerciantes que detêm aqueles comércios ao redor movimenta muito comércio também então é muito importante que a gente pense também nessa parte do empreendedorismo nessa parte do que movimenta a economia solidária no Rio de Janeiro incluindo trabalhadores sexuais incluindo as putas nessa parte do trabalho essas são reconhecidas como eu disse através da CBO do Ministério do Trabalho na hora de pagar os 20% ao INSS mas tem todos os seus direitos negados e a população LGBTI a mais por vários fatores aí de transfobia de LGBTfobia que afasta as pessoas do mercado formal de trabalho inclusive travestis transexuais quando se pensa em pessoas da terceira idade a gente deve lembrar que travestis transexuais no Brasil a expectativa de vida é 35 anos que essas pessoas quando chegam aos 40, 50 anos já estão envelhecidas assim com uma carga de opressões que sofrem na sociedade eu chego aos 50 anos meio século de vida agora nos meus meio século de vida ainda com muita vitalidade muita disposição mas muitas pessoas não tem mais são afastadas por vários fatores e como eu citei o trabalho doméstico lá como o Teixeira citou a experiência que faltava aquela trabalhadora se o trabalho doméstico fosse contado como trabalho muitas mulheres e muitas pessoas LGBTI a mais teriam ao menos experiência em cuidado como cuidadores porque são quem cuida das pessoas idosas são quem cuidam das crianças são quem cuidam da casa porque não tem inclusão no mercado formal de trabalho e outra que o machismo racismo LGBT e fobia e tem outras opressões da sociedade nos afasta eu citei o caso da Daniela Andrade para vocês que é uma trans técnica em informática de programação de informática e que não encontrava trabalho no Brasil quando ela encontrava muitas vezes encontrou até em empresas grandes mas era sempre quando ela apresentava o currículo perguntavam para ela se ela tinha feito cirurgia de mudança de sexo o que isso tem a ver com o currículo da pessoa e aí ela hoje vive no Canadá com o marido advogado e ganhando a cidadania canadense que o Canadá muito inteligente não quer perder uma trabalhadora como ela uma profissional como ela então era isso que as opressões não nos afastem de conviver em sociedade seja em qual setor se for no mercado formal de trabalho em todos os setores que forem necessários para a nossa presença enquanto mulheres pretas lgbti a mais nesse sentido ok obrigada indianari pela sua intervenção sempre muito assertiva né e muito objetiva nas suas lutas e nas suas proposições né sem contar na análise que faz que é muito dura que a gente precisa de fato virar esse jogo capitão Paulo Teixeira secretário de Estado de Trabalho repasso a palavra ao senhor para que a gente encerre faça a sua saudação final que a gente já está em cima do horário da sessão plenária mas já agradecendo pela sua apresentação e pela relação sempre muito fraterna com a LERJ conosco na comissão de trabalho e sempre muito pronto a responder e atender as nossas solicitações como o Valdec ressaltou aqui a gente sai com proposições muito importantes para dar né a elas concretude como o Valdec falou muito bem e avançar aí na diminuição do impacto né do que foi a pandemia mas que é anterior a pandemia que é a precarização da vida da classe trabalhadora aqui no estado do Rio de Janeiro secretário a palavra está com o senhor para sua saudação final mais uma vez também cumprimentar o deputado Valdec que está presente a reunião e falar o deputado eu estou triste porque a reunião não vai terminar pensei que estava começando agora eu gosto muito de falar eu gosto de expor ideia mas só para falar o deputado Valdec aqui que nós já estamos trabalhando coordenador da economia solidária aqui inclusive já está marcando uma reunião mais de Rio para analisar a linha de crédito dos empreendimentos solidários por força do decreto estadual que versa aí em relação ao superar Rio então a gente está trabalhando já em relação a isso e também a eleição do Conselho Estadual de Economia Solidária nós já estamos preparando um C para poder publicar já o cronograma um diário oficial sobre sobre essa questão e também já estamos a equipe aqui coordenada pelo Schmeier que é o coordenador da economia solidária ele está verificando as emendas parlamentares que foram destinadas para a economia solidária então as suas colocações são muito bem-vindas e a gente está procurando avançar também nessa questão é eu tinha outros assuntos para falar mas devido ao término do correria do tempo nós vamos lançar agora em maio em relação ao meio do trabalhador o agente do trabalho o agente do trabalho são servidores aqui da CEDAV que eles vão às pequenas e médias empresas a fim de verificar e logo com o empregador o que o que o empregador está sentindo em relação a deficiência da mão de obra com base nesse censo nós vamos fazer um raio-x aqui na CEDAV para poder fazer alguns programas de qualificação para atender esse empregador estou aqui com os dados aqui já vou terminar para que os senhores tenham uma ideia no mês de março veja a questão da qualificação no mês de março é como oferecido pelo sistema nacional de emprego 2.433 vagas quase 2.500 vagas ter um total de quase 3.400 pessoas em busca dessas vagas nós conseguimos encaminhar nós conseguimos encaminhar mais de 1.600 pessoas lamentavelmente e aí eu falo lamentavelmente isso aí nos entristece muito isso aí nos entristece muito é cerca de somente 10% das pessoas depois do quantitativo de vagas no mês de março foram absorvidos ou seja o empregador foram quase 2.500 vagas somente 250 pessoas foram empregadas secretário vou pedir para o senhor caminhar já para encerrar porque a gente precisa entrar lá na sessão plenária a gente ainda teremos outras reuniões fica triste não que a gente vai vai ter bastante conversa pela frente e para produzir bastante nesse período mas eu peço que o senhor finalize mesmo a sua intervenção ok então eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi concedido para participar aqui da comissão e estarei pronta com um sentinela apostas aí para a próxima reunião também podem contar comigo e podem mandar qualquer tipo de solicitação aí através da comissão e nós estaremos sempre prontos a responder a altura daquilo que interessa a comissão e outras comissões também da lei então um abraço a todos e até a próxima reunião se Deus quiser Eu quero agradecer imensamente a presença do secretário de trabalho de estado secretário de trabalho e renda capitão Paulo Teixeira aos seus assessores Nélio Jorgini Pablo Melo aos deputados e deputados que aqui estiveram deputado Valdeque Carneiro nossa vice-presidenta deputado enfermeira Rejane deputado Azeidan também a representante da casa NEM Indianari Siqueira pela sua presença pelas intervenções a TV Alerje sempre presente as assessorias dos deputados dos demais deputados que não puderam estar presentes mas que acompanharam aqui as intervenções e também os encaminhamentos tirados hoje aqui nessa 22ª reunião extraordinária da Comissão de Trabalho Seguridade Social e Legislação Social nós agradecemos a todos todas e todos e até a próxima reunião muito obrigada Música 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 Música